Aê, aê, mutaria daquele jeitão, pega a visão do trem piranha Toma jatada, safada, toma jatada, jatada na buga Toma jatada, jatada na buga Os turinos se soltam no claro, tá com vergonha Apaga a luz e toma, apaga a luz e toma Toma jatada, jatada, safada, safada Toma jatada, jatada na buga Quem vai tá na droga? Gerardo do seu perdão DJ G&B, nossa ele é rei doja Toma jatada, jatada, safada Toma jatada, jatada na buga Toma jatada, jatada na buga Os turinos se soltam no claro, tá com vergonha Apaga a luz e toma, apaga a luz e toma Toma jatada, jatada, safada Toma jatada, jatada, safada Toma jatada, jatada na buga